Estou passando por uma luta muito grande Eu, em primeiro lugar, aqui eu quero até pedir perdão, né, porque eu Eu vou ler aqui a palavra de Deus, que se encontra em Salmo 34, só um versículo, versículo 4, que diz assim Busquei ao Senhor e Ele respondeu Levrou-me de todos meus temores Olharam para eles e foram iluminadas Louvado seja Deus Busquei ao Senhor Eu quero contar para esta igreja, a igreja que está nesta noite aqui Quero agradecer a presença de cada uma das irmãs, dos irmãos Estes irmãos que de bom grado, eu acho lindo Quando este vocal canta, quando este vocal louva a Deus, eu acho muito bonito Eu sempre estou convidando quando é culto de senhora Quando é um culto assim que eu estou assim na direção, né Eu sempre estou pedindo, porque eu acho muito lindo Eu acho lindo este vocal cantar Estas irmãs, eu quero dizer para vocês, não é uma emoção Mas eu quero dizer para vocês que Deus ama vocês E que Deus é maravilhoso na vida desta igreja Nas nossas vidas, porque Ele é o nosso Deus Ele nos escolheu Ele escolheu esta igreja aqui para morar no céu Aleluia Jesus Uma igreja escolhida Pois nós não conhecíamos a verdade E o Senhor nos mostrou a verdade Hoje nós estamos aqui Na verdade que é Cristo Jesus Que tem nos levantado, que tem nos ensinado Que tem nos orientado, nos dado força Para nós continuar nesta jornada, nesta caminhada E eu estou aqui agradecendo pela presença de cada um dos meus irmãos Das minhas irmãs Que se encontram nesta noite Agradecendo a Deus Pela minha família Esta família que está aqui reunida Eu me sinto tão feliz hoje Eu estou muito alegre, emocionada mesmo Aleluia Jesus Pela minha família Estes filhos aqui São milagres de Deus Que Deus me deu Deus me deu estes filhos aqui O inimigo já tentou Muitas das vezes Querer matar, atirar Mas eles têm uma mãe Que vive de joelho por eles Clamando a Deus E eu já contei muitos milagres Da vida dos meus filhos Este bem aqui, o Janilson Todos conhecem Este menino aqui Este aqui está com dois anos Meu filho, que você fez a cirurgia? Quatro Quatro anos? Quase quatro anos Que ele fez uma cirurgia E ele apenas sentiu uma dor E foi para o hospital Quando chegou lá Condenaram a duas cirurgias rapidinho Fizeram a cirurgia Queriam mandar com um dia e meio E eu disse Não, deixa passar ao menos dois dias Ficou lá dois dias E quando deram alta Nós fomos para casa Eu vim para a minha casa Ele ficou em casa Ficou Não estava se sentindo muito bem Mas ficou em casa E eu vim com seis dias Que eu cheguei aqui Ele me ligou Disse Mamãe, eu não estou bem Eu vou voltar Para fazer a consulta E vou ver o que está acontecendo Porque eu estou Está sangrando Eu estou botando um sangue E ali ele colocando sangue Pela boca No dia dele fazer A consulta Eu fui Eu fui no médico com ele Quando chegamos lá no hospital São Domingos Estava demorando a consulta dele Porque o médico demora demais E ali quando ele começou a sentir a dor Começou a ser forte demais Vinha andar nunca Tomava conta E ele estava desesperado já E eu Mamãe, eu não vou aguentar Minha mãe, não vou aguentar Eu disse Você vai Porque Deus está aqui contigo Deus está comigo aqui Deus está conosco Aí eu fui onde o menino Falei com o rapaz lá Que Leva a gente lá para o médico Esqueci E aí que quando a gente Quando Faltava uma pessoa Diz Meu filho, pelo amor de Deus Socorre meu filho Que ele está passando mal Aí ele disse Cadê ele? Eu disse Está bem aqui Aí chamei Aí ele disse Espera aí Eu vou já botar ele na frente Botou ele na frente Dá faltar umas seis, sete pessoas por lá E já estava de noite quase E ali ele botou E ele foi para o médico O médico passou os exames rápidos Nós fomos fazer O pessoal lá Foram fazer esses exames E quando fizeram os exames Que nós volta para o médico novamente É Deu Era Deu embolia pulmonar Deu Trombose E aí Irmãs E ele ficou mal O médico disse assim para mim Janilso Eu tenho muita pena Mas eu tenho que te dizer a verdade O problema que te aconteceu De cem Um é atingido Ele quis dizer também Que de cem Podia escapar um Quando ele disse assim Eu disse Doutor E o que o senhor pode fazer pelo meu filho Ele disse Nada Não posso fazer nada O caso dele é grave Muito grave E eu disse Mas você não pode fazer nada Não Aí ele me olhou E eu estava tremendo E eu estava tremendo E eu comecei a segurar ele Para mim Eu estava tremendo De forma que eu segurava ele Para mim não cair E ele ali também Numa aflição de dor E eu disse Quando ele me olhou Com os olhos cheios de lágrimas E eu disse Meu filho Deus está bem aqui Na presença do médico Eu falei Deus é contigo Deus é comigo E ele entrou conosco aqui O médico não pode fazer nada Mas Deus vai fazer E você não vai morrer Meu filho E eu comecei a chorar Eu disse Tu não vai morrer não Porque nós temos um Deus Que é vida Ele é vida Ele pode devolver a tua vida A tua saúde E eu disse Doutor faça alguma coisa Ele disse Não apenas vou internar ele Aí eu não sei O que o hospital vai fazer E aí internou E eu queria Na época Que ele estivesse aqui Que eu já Já paguei Não Eu já agradeci Lá na igreja Mas eu queria Um dia que ele estivesse aqui Irmãos E esse menino Ele passou tanto mal Ele tinha tanta pulseira Não sei de que De tanto problema Que se ele cair Ele desmaiava E ele fazia tanta coisa E ali eu com cuidado com ele E eu quero dizer Para essa igreja Deus deu um grande Livramento Para meu filho O espírito de morte Veio por quatro vezes Atingi ele E eu via Deus me amostrava E eu repreendia Em nome de Jesus Eu via Irmãos Aquela coisa Querendo atacar Meu filho E Jesus nos deu a vitória E hoje meu filho está aqui Provado seja Deus Deus é fiel Deus é lindo É maravilhoso Louvado seja Deus Aqui está o Floriano Este menino Bem aqui Meu caçula Logo que eu cheguei aqui Que eu assumi O círculo de oração Ali na Betel Ele veio aqui E quando eles foram Na praia Quando chegou Bem ali Que descampa aqui O Porto Rico Ele pulou na água Ele pulou Com o óculo E aí Quando ele pulou Na água Ele veio nadando Até aqui E quando ele Chega lá Na rampa Ele disse Eliude Cadê meu óculo Esse menino Tu estava com teu óculo No rosto E ali Ele enxerga Pouco sem óculo E ele tinha que voltar No outro dia Dirigindo o carro E ele não tem condição De coisa sem óculo Aí o que acontece Nós fizemos As missionárias Estavam aqui Nós fizemos Um clamor Oramos a Deus E aí Foram pra lá E eu disse Vou em nome de Jesus No outro dia Nós viemos de tarde No outro dia De manhã Eles foram pra lá Mergulhar Os meninos todos Foram mergulhar Procurar o óculo Desse menino Porque Ainda que ele Fizesse uma consulta Mas ele não tinha Condição de receber Logo o óculo E ele tinha que viajar Por causa do serviço dele Aí o que acontece Foram pra lá E aí Cada um Ficava mergulhando Caçando este óculo A maré Era águas Grande E quando ele pulou Lá fora Irmãos Ainda lá no começo Ali Quando eu disse Ponta Porto Rico Ele pulou E veio até Na rampa E nesse dia Que eles procuravam Eu creio Que Deus mandou Alguma coisa Ou uma siri Um peixe Um caranguejo Pegar o óculo E levar lá Perto Lá Aqui perto Da rampa Levou o óculo E quando eles Mergulhando Maré grande também E ele foi Com a mão Certe No óculo E quando ele Achou Quando a missionária Chegou correndo Achou E ele também Correndo Achou E ela ficou lá Com as mãos Estendidas Lá orando E eu fiquei E eu fiquei aqui Orando Cuidando Do café Da merenda Deles aí E quando chegaram Com esta vitória Irmãos Jesus fez Um peixe Eu não sei Que peixe Foi Trazer o óculo Lá de fora Da onde ele Mergulhou Veio trazer Trazer aqui Para perto Quase da rampa Deus Teu Esta vitória Louvado Seja Deus Esse ali Esse ali Quando ele Estava morrendo De covid Quase Eu estava Em Teresina Eu disse Para o pessoal Onde eu estava Na casa de Teixeira Eu disse Gente Eu vou pegar Minha mala E eu vou andando Por aí Eu não sei Por onde eu vou Parar Porque os carros Não queriam dar Passagem Para ninguém Que lá Estava todo mundo Isento Não tinha carro Para trazer a gente Para São Luís E não tinha carro E eu digo Eu vou pegando Qualquer um carrinho Que vai sair por aí A Yania disse Minha irmã Não faz uma coisa Dessa pelo amor De Deus E eu fiquei aflita Meu filho Ele disse Gente Me leva para o hospital Que eu não aguento Quanto mais Ele chorando Desesperado O fôlego dele Não tinha mais ar E aí eu coloquei Meu rosto no chão Naquela hora E eu disse Jesus Eu não posso ir Jesus Nem transporte Tem para me levar Mas o Senhor Pode chegar lá E repreender aquele mal Da vitória Do meu filho E eu de rosto Ali no chão Chorando Deus Dê a vitória Do meu filho Não foi necessário Ele ir Para o hospital Jesus Estendeu as mãos E deu a saúde Louvado seja Deus Louvado seja Deus Pastor Eu vou demorar Mais um pouquinho Tá bom E aí Meus irmãos Outro testemunho Meu filho Mais velho Meu primogênito Ele disse Mamãe Eu estou com uma cirurgia Marcada E essa cirurgia São três cirurgias Né Três hérnia Que ele ia fazer Essa cirurgia Irmãos Isto aqui é para a glória De Deus É para Deus Só Deus Para fazer isto Um homem Não tem poder Eu disse Meu filho Quando é Ele disse Ó mamãe Já está Para segunda-feira Aí quando deu No sábado Deu na quarta-feira Ele disse assim Mamãe Eles já marcaram Para domingo Eu disse Meu filho Tu não está com medo Meu filho Ele disse Não mamãe Não estou não Irmãs Deus é fiel Eu disse Tá bom E eu comecei a orar Irmãos Eu orando Quarta-feira Quinta-feira Eu fiquei numa aflição Eu comecei a ouvir Irmãos Uma voz Que falava comigo assim Ele não vai resistir Ele não vai resistir A cirurgia E eu comecei Aflita Por dentro de casa Eu fiz meu culto doméstico Eu passei quase uma hora ali Chorando na presença de Deus No sábado E eu disse Deus Se tu tirar meu filho Se tu levar meu filho Eu não vou aguentar Se o Senhor levar meu filho Me leva também Porque eu não vou resistir Aí eu comecei a chorar E eu orei Mais de uma hora ali chorando Orando Pedindo a Deus socorro E ali Eu chorava E terminei de orar Irmãos Eu levantei E nada me consolava Eu chorando Passei o dia do sábado Eu entrava no quarto E eu saia Eu ia na cozinha Eu fazia as coisas Eu botava Eu botava a mão na cabeça Aflita E eu dizia Deus Se tu tirar meu filho Me tira também Porque eu não aguento Eu não vou aguentar Essa dor É muito grande E eu aflita Irmãos Passei Esses dias De quarta-feira Quinta Sexta Sábado E no sábado Eu fiquei muito aflita Eu disse Meu Deus Não faz isso pra mim Meu pai Eu comecei a chorar Eu disse Não faça isso Porque eu não vou Resistir Senhor Meu Deus Eu não tenho mais nada Pra fazer aqui Nessa terra Deus Se eu não tiver mais nada Então Deixa que aconteça Acontecer com ele Vai acontecer comigo Porque eu tenho certeza Que eu não vou resistir E eu comecei a chorar E dizendo pra Deus E aí quando já deu Pela tardinha Eu chorando Irmãos Eu tava muito aflita Eu tava agoniada Aí Eu disse assim Senhor Se tu devolver a vida Do meu filho Senhor Eu vou dar um culto De ação de graça Eu vou te agradecer Na presença Da tua igreja Na presença Dos teus filhos Eu vou te agradecer Deixa meu filho Com vida Comecei a chorar Irmãos Como coisa Que ele já tava Eu tava vendo acontecer E aquela voz falando Ele não vai resistir Ele não vai resistir Eu disse Deus Eu não quero ouvir isto Eu não quero ouvir Essa voz Meu Deus Eu quero ouvir A vitória Do meu filho E eu chorava E eu orava E eu não sabia O que fazer mais Aquela coisa Assim Eu fiquei aflita Aí orei Orei Antes de dormir Eu disse Meu Deus Acalma Meu coração Acalma Minha mente Porque isto que eu tô sentindo É forte demais Meu Deus E eu chorando Aí orei Orei Me deitei Eu até dormi O Senhor O Senhor fez Eu dormir Quando deu de madrugada Eu levantei Fui orar de novo E eu disse Senhor Me responde Alguma coisa Me diz Meu Deus O que é Meu Deus Amado O que o Senhor Tem pra mim O Senhor Tem esta vitória Pra me dar Pra me dar Irmão Naquela frição Aí eu ouvi Uma voz Falava assim Calma Quando aquela voz Falou Irmão Foi como se Alguém assim Botasse assim Uma água Gelada Assim no meu coração E aquilo Eu fui me acalmar E eu disse Meu Deus O Senhor Está falando comigo O Senhor Está dizendo Pra me acalmar O Senhor Vai entrar Com providência O Senhor Vai fazer Alguma coisa E eu fiquei confiante Irmãs E aí eu fiquei De manhã Aqui no domingo Já Afrita E eu fui na casa Da minha filha Aí eu disse Assim Minha filha Eu vou viajar Pra São Luís Eu vou viajar O teu irmão Vai fazer uma cirurgia São três cirurgias E aí ela disse Mamãe Calma mamãe Só é uma cirurgia E eu comecei a chorar Aí eu disse Minha filha Tu não sabe o que É uma dor De perder um filho É muito dolorido Irmãs Aquilo assim Aquela aflição Tão grande Eu disse Eu tenho que ir Aí irmãs Eu já tarde Assim Eu me arrumei aqui Pra mim Pra escola Eu disse Mas primeiro Eu tenho que ir Onde meu pastor Aí eu fui Quando eu cheguei Eu chamei O pastor E ele Veio logo Logo atrás Veio a irmã Mariceli Eu tava falando Pra ele Pastor Meu filho Vai fazer uma cirurgia Pastor São três cirurgias Juntas Aí ele disse Não irmã Tenha calma Calma A senhora pode ir Tranquilize Irmã Aí ele veio Passou a mão no meu ombro Irmã Mariceli Irmã Se fosse eu Já tava lá Aí eu só queria ouvir Essa palavra Irmãs Pra mim Porque eu imaginava A escola dominical Eu imaginava Que tinha que arrumar A programação Da nossa festa Do círculo De oração E eu ali Naquela aflição Aquela agonia Irmã Tina Pra São Luís E aí eu fiquei Trancado Que ele tava Ela tá A esposa Tava pro hospital Com ele Aí eu pedi Pra minha neta E eu disse Lilia Abre tua porta Aqui minha filha Pra mim entrar Que eu vou Eu já trouxe a janta De Vanusa Eu já levei a janta Daqui Irmãos A comida pronta Pra de lá Eu já ir pro hospital Com ela E ele Pra estar lá Com eles Pra passar a noite Com meu filho Lá Aí que quando Eu Fui chegando Aí A menina Já tava Atendendo Um telefone A mãe dela Aí ela disse Vó Mamãe tá dizendo Aqui que papai Já tá de alta Aí eu disse Meu Deus do céu E eu liguei Pra meu filho Meu filho Vamos Vamos pro hospital Porque minha vontade Eu chegar lá E falar com os médicos Enfermeiros Alguma pessoa Pra deixar ele ao menos Pro outro dia Né E aí Eu Ele Eu aflitei Não mamãe A gente vai no horário Antes de 10 horas Nós vamos Que foi 10 horas Que ele ia dar alta Que já tava alta Já marcada Pra 10 horas Aí eu fui Quando Antes de 10 horas Nós fomos pra lá Aí eu fui Onde uma menina lá Que é a atendente Né Ela disse assim Diz A senhora tá Esperando alguém Eu disse Meu filho Que tá de alta aí Eu disse Minha filha Me disse uma coisa Meu filho saiu Da cirurgia Fez 3 cirurgias E é normal Ele sair Seis horas Depois de seis horas Levar ele pro leito E eles já deram A alta dele Será normal isso aqui Ela disse É né E começou a falar Lá umas besteiras E eu disse Deixa eu entrar Deixa eu entrar aí Deixa eu ir lá Aí ela disse Não Por aqui não A senhora Entra da volta E entra por ali Por aquela outra porta Aí eu dei volta Tudo fechado Tudo escuro Tudo apagado As luz Aí eu Peguei Eu disse Não tem jeito Eu tenho que ficar aqui mesmo Ela não deixava eu entrar Aí que quando Demorou muito Aí quando eles vêm O maqueiro Vem trazendo ele Quando ele vem Trazendo ele Aí as lágrimas dele Descendo Aí ele disse Mãe Quase a senhora Não me via mais com vida Quase que a senhora Não me via mais Mamãe eu morri Eu disse Deus entrou contigo Aí meu filho Deus entrou Porque eu estava sentindo Tudo isso Essa agonia Que tu estava passando Eu estava sentindo Três dias antes E o Senhor Entrou contigo Porque eu estava pedindo Ao Senhor Entra com meu filho ali Entra E ele foi contar Para mim Mas que quando Eles tiraram Um tubo Que era Levaram ele Para a sala De recuperação Tiraram o tubo De ar Quando ele chegou lá Aí faltou Todo o fôlego dele Faltou E ele começou A agonizar Agonizando E aí que Quando ele A Vanusa Olhava E escutava Aquela agonização E ela disse Isso aqui É a voz de Neutinho E não tinha Coragem De ir na porta E tinha invadido Elas que escutavam Aquela coisa Ele caçando O fôlego Mas ela disse Que pensava Que ele estava Vomitando Irmãs E ele foi Parando 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 E parou Aí que Quando o pessoal Viram aquilo ali Que correram Para socorrer Ele Que trouxeram O Meu nome O oxigênio Trouxeram O balão O balão de oxigênio E colocaram E sacudiam Ele E ficaram Naquela agonia Medonha E fazendo Massagem Aquela coisa Para ele voltar E ele ainda Fez assim Mexeu só com o dedo Que não Tinha mais condição Irmãs Quando meu filho Me contou isso Irmãs Eu senti Eu disse Só Deus mesmo Só Deus Deus Devolveu A vida Do meu filho Me deu de volta Meu filho Ia morrer Meu filho Dava morto Já Quase E aí foi Que eles Começaram Fazer massagem E Coisando O oxigênio Nele Forte E aí ele Foi voltando Aos pouquinho Aos pouquinho E voltou E Deus Fez o milagre Aleluia Jesus Isto aqui é para a glória De Deus Irmãos Eu não tenho Nada Eu não sou nada Mas o meu Deus É tudo na minha vida Deus tem me dado Muitos milagres Muitas vitórias Porque Deus me escolheu Por uma obra Irmãs Eu trabalhei ali em São Luís Nos hospitais Meu trabalho Era orar pelos enfermos Meu trabalho Era ir para o hospital Todo dia Socorro um Socorro dois Ao denorabelo Todo dia Eu ia nesses hospitais Orar pelas pessoas Enfermo E Deus Devolveu Vidas Muitas vidas De pessoas Que já estavam ali Já Só agonizando Jesus Ressuscitou Muitas vidas Ali E por isso Meu Jesus Ele continua Ressuscitando Ele ressuscitou Meu filho Ele deu meu filho De volta Só para mim E por isso Eu estou alegre Estou feliz Aleluia Jesus Porque eu tenho Um Deus tão grande Eu tenho um Deus Tão maravilhoso Irmãs Este Deus é fiel Ele tem sido fiel Para conosco Louvado seja Deus Eu não tenho Nenhuma dúvida De que Deus Ele tem feito Grandes coisas Na minha vida Deus tem feito Grandes milagres Eu sou palco De milagres Irmãs Eu não vou contar Meus milagres Que Deus fez Na minha vida Porque são muitos E muitos E muitos Muitos milagres Mas o meu Deus Sabe e conhece É que há poucos dias Também eu estava Com aquele problema A igreja Sabe disso Eu estava muito mal Com o problema No meu dente O meu dente Enchou Tudo Irmãs Eu não Com esse dente Mais de três anos Eu vinha sofrendo Com esse dente Irmãs Este dente Sangrava Desde o acidente Do meu marido Quando ele foi Acidentado Eu estava até bem Mas quando ele Sofreu aquele acidente Eu fui lidar com ele Com três dias Que eu tinha tirado O dente Eu fui lidar com ele Eu fui cuidar dele Levantava ele Levava ele Trazia ele Deitava E aquela agonia Todinha E o dente Começou a sangrar E eu comecei a passar mal Com três meses Que ele estava Que ele tinha tido O acidente Eu disse Neuto Tu vai viver agora E agora eu vou morrer Porque não tem mais solução Para mim Irmãs Sangrando Sangrando O meu dente Todo o tempo E aquela coisa ruim Doía Doía a minha cabeça Tudo E eu passava mal Tomava remédio Não estava valendo nada E eu Rui Fui para São Luís A segunda vez E quando chegou lá Marcou Marcou tomografia Marcou Eu já tinha feito Uma poção antes Antes disso Tomografia Duas tomografias E tanto Tanto exames E ali Quando deu No dia de eu fazer Estava quebrada a máquina Eu digo Eu vou para casa Você vai Fica esperando Que a gente vai ligar Nunca ligaram E até hoje Eu não voltei Para me fazer Mais exame A respeito deste dente No dia que o pastor Pregou Não sei Uma festa Que teve aqui Nesse dia Ele começou a chamar Uma poção de gente E eu estava ali no banco E eu disse Meu Deus Eu já recebi Tanta oração Será que é esta Aqui que vai me curar Jesus E eu estava lá E de repente Eu levantei Eu digo Quem sabe é hoje Que eu vou receber Minha cura E eu fui Levantei E quando eu cheguei lá Eu recebi minha cura Com a oração Do nosso pastor Jesus me curou Até hoje Estou curada Do meu dente Não voltei mais Meus filhos Tudo preocupados Mamãe Tem muita gente Que morre De problema de dente E era aquela coisa Todo mundo me fazendo medo Mas até hoje O Senhor me tem convida E eu estou aqui viva E eu estou glorificando O nome do Senhor Porque só Deus Faz milagre Só Deus É o Deus de milagre Este Deus Que nós servimos Graças a Deus Por isso que eu disse aqui Busquei ao Senhor E Ele se inclinou Para mim E me livrou De todos os meus temores Busquei ao Senhor E Ele ouviu A minha oração E me respondeu Louvado seja Deus Eu quero só agradecer aqui Todos os irmãos Agradeço Todos Todos Muito obrigado Meus irmãos Pelas vitórias Pelas bênçãos Por você estar aqui Eu morria dizendo Dizendo para Deus Que eu queria ganhar Mil almas Para Jesus E aí Quando eu vim Com o meu relatório Muito mais De mil almas Eu ganhei para Jesus Eu creio realmente Que muitas e muitas Almas Que se converteram E que também Ouviram a palavra Um dia Um dia Vamos nos encontrar Vamos nos encontrar No céu Os que se firmaram Eu entregava sempre Para os donos Você tem telefone Você tem parente Liga para tua família E eu conversava com eles Cuida da tua família Cuida do teu Querido que está aqui No hospital Porque ele Já aceitou a Jesus E eu ganhei Muitas almas Para Jesus Ali em São Luís Irmão Aqui também No Porto Rio Eu fiz e faço Este trabalho Para a glória Do nome do Senhor E eu só preciso De mais saúde Para me poder continuar Eu agradeço Também pelo meu Dia dos meus anos Né E que hoje Está acontecendo É os meus anos Hoje Irmãs Mas o juiz Quando eu fui casar Ele botou lá Uma data Que eu não Eu não aceito Assim né Mas é o que está No meu documento 21 Mas é 27 O dia dos meus anos Por isso Eu estou comemorando Hoje Meus filhos vieram E eu disse Eu não quero fazer nada Não faço nada não Eu só quero um culto Eu quero que vocês Esperam Porque por eles Já tinham ido Eu só quero que vocês Esperam Porque eu quero Dar um culto De ação de graça O que Deus fez Na vida de vocês Na minha vida E o que Deus Tinha ainda Para fazer Louvado seja Deus O dia do outro Meu filho vier Eu conto de novo Levo ele na igreja Em nome de Jesus E pelo menos Apresento ele lá Para vocês Tá vendo Tá bom pastor Em nome de Jesus Que Deus abençoe Meu irmão